E aí rapaziada, como é que vocês estão? Só na paz? Galerinha, é o seguinte, chegamos aí no ponto final da nossa build do gringão aqui, né? Que é aquela build que o gringo utiliza pra matar o último boss com apenas um hit. Estamos tentando reproduzir aqui no canal do Mano Guedes e ó, tivemos um êxito aí, sabe qual que é a melhor? Você do outro lado pode fazer essa build aqui, meus mano, não requer um nível muito alto, viu? Não requer. Então vamos lá que eu vou explicar tudinho pra vocês, só vem. Meus mano, o que acontece? Dei uma upada aqui no meu boneco porque graças a vocês que mandaram várias mensagens falando Guedes, ele tava ali, ó, ele upou fé que não sei o que e tem que usar mais coisa aqui, tá? Graças a vocês conseguimos aí, né, dar um passo a mais aqui na nossa build de um hit só. E meus mano, eu falei pra vocês que qualquer um pode fazer essa build, não requer um nível muito alto, tá? Você precisa de 99 em inteligência e 99 em fé, tá? Com nível 200, rapaziada, vocês já conseguem pegar esse nível aí, tá? Com nível 200 você já consegue colocar 99 em fé e 99 em inteligência, beleza? Pra vocês terem uma ideia, se você é nível 50 e você for aqui na descrição desse vídeo e adquirir aí com os ponta 34 milhões, você já vai pro nível 240, beleza? Então, meus mano, é muito de boa vocês conseguirem fazer essa build aqui, tá? Vocês só vão precisar ir atrás dos talismãs. Se vocês não quiserem, né, ir atrás dos talismãs, os ponta também dropa pra vocês os talismãs. Então, meus mano, tá tudo mastigado pra vocês aí na descrição caso vocês tenham interesse, tá? E, rapaziada, é o seguinte, mano, tivemos uma upada aqui no meu bonecão, coloquei fé 97, tá? E a minha inteligência tá 93, beleza? Isso aqui já deu um passo gigantesco pra nós aqui, tá? Conseguimos aí, mano, praticamente derrotar o dragãozão aí com um hit só. Por que que eu não derrotei com um hit só, rapaziada? Porque faltou eu usar o voto dourado, meus mano, pois é. Muita gente falando que o gringão utilizou o voto dourado e eu não utilizei aí. Então, eu acredito que se eu tivesse utilizado, eu teria matado ele com um hit só. Porque a vida dele ficou pouca, como vocês puderem reparar aí, né? A vida do dragão ficou pouca, não deu, consegui tirar bastante. Então, com o voto dourado, acredito que eu teria, sim, finalizado ele com um hit só, tá? Então, meus mano, tá aqui a buildzinha. É exatamente essa aqui pra quem não pegou ali, né, nos últimos vídeos. Deixa eu só tirar aqui, ó. Aqui, tira aqui. Essa aqui é a buildzinha, belezinha, que o gringão utilizou aí, tá? Lembrando, né, meus mano, que precisa ir de fé 99, inteligência 99. As minhas não estão. Então, eu acho que se tivesse os dois 99 cravados, ficaria bem mais fácil. Mas, do jeito que tá, acho que só usando o voto dourado já ia ajudar bastante, tá? Talismã de escorpião elétrico, Godfrey, espada ramo com penas vermelha, exultação do companheiro da podridão, pote fétito. E aqui no elixir magnífico, mano, o que acontece? Aqui vai uma atenção pra vocês também. O elixir magnífico, ali onde tá, temporariamente, aumento o poder de ataque carregado, o gringo, ele utiliza outro, ele utiliza um que tira a negação do veneno, né? Porque quando você joga veneno no seu chão e você pega, fica com veneno, sua vida começa a baixar. E esse talismã aqui, rapaziada, ele só tem efeito quando sua vida tá baixa. Então, ou seja, você fica bem próximo de morrer. Então, se vocês tiverem aí no elixir magnífico alguma coisa que faça a negação do veneno, beleza, vocês não vão morrer, tá? Eu não tenho, tá, rapaziada? Eu não tenho. Então, em caráter de vídeo, eu coloquei isso aqui mesmo pra vocês, tá? Mas tem aí um aí que pega aí a negação de veneno, beleza? E feito isso aqui, rapaziada, já era, mano. Usou o votão dourado aí também, né? Ele usa aqui, ó, golpe relâmpago do dragão ancião, uivo do xabiri e também o voto dourado, belezinha? Mano, colocou o voto dourado, é fino fino. Fechou, rapaziada? Tamo junto, meus manos. Espero que vocês tenham gostado aí do videão. Se gostou, é nóis. Aquele abraço por trás, só vai tudo nosso, nada deles. Fui, tamo junto, rapaziada. Valeu, valeu.